Oi pessoal, não percam esse especial de férias, eu tenho algumas dicas sobre alguns filmes que são interessantes, um deles é o Zé Zé Fred, que fala sobre terceira idade, e eu acho interessante vocês poderem assistir agora nas férias e fazer uma correlação com os cursos, principalmente o curso de psicologia. Grande abraço!